O Zica da balada tá de volta E o DJ tá assim, também tá junto, viu Falei que ia girar E o mundo é um giro Tô ligando, não quer atender Tá online, não quer responder Ora, antes de eu te bloquear Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Não, não Tem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar Não nasci pra agradar você O que se faz aqui se paga E você vai ter que aprender Sei que lágrimas vão rolar Lembra do que eu falei pra você E eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou Eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou Por enquanto não quer atender Tá online, não quer responder Olha, antes de eu te bloquear Desejo o melhor pra você O meu brilho ninguém vai apagar Nem a minha vontade de vencer Sou leão e nasci pra reinar E não nasci pra agradar você Se faz aqui se paga E você vai ter que aprender Sei que lágrimas vão rolar Lembra do que eu falei pra você Eu falei que ia girar Falei que ia girar É, o mundão girou É, o mundão girou Eu não tenho pena de te dar desprezo Mas tenho pena de quem me desprezou Ave Maria Tinha que ser de teoria Falei que ia girar Eu não tenho pena de te dar desprezo Eu não tenho pena de te dar desprezo